Bom, eu me sinto um pouco deslocado aqui na medida em que eu não trabalho diretamente com o ensino à distância, quero com isso cumprimentar o professor Amara, o professor Wagner, a professora Ana, a todos os presentes. Como secretário de Comunicação Social da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na realidade eu vou apresentar o nosso setor de comunicação, que tem buscado sempre apoiar as atividades da CEAD e tudo aquilo que se envolve com o ensino à distância. A Secretaria de Comunicação Social da URGS, a SECOM, é responsável pelo planejamento e execução das políticas de comunicação. O que isso significa? Que nós temos uma estrutura bastante grande e complexa para poder atender as demandas tanto internas como externas da universidade. nós trabalhamos com interações com públicos, no desenvolvimento de planos e ações estratégicas que buscam a construção da imagem institucional e a excelência na interação entre a universidade e seus mais variados públicos. Para uma instituição do porte da URGS, isso aí se torna um trabalho extremamente complexo, extremamente difícil, porque a gente tem uma demanda grande interna dos três segmentos que compõem a universidade e temos uma demanda muito grande externa, porque segurar a imagem de uma universidade federal da importância da URGS não é lá muito fácil. nós trabalhamos em diversas frentes, com jornalismo, com imprensa, com design, mídias digitais, produção audiovisual, radiofônica, tentando atingir todos os públicos afetos ou que se envolvem com a universidade. Temos que pensar que, sem contar alunos do ensino à distância, a comunidade da URGS hoje é uma cidade de porte médio, são cerca de 50 mil pessoas. Então, é complicado, bem complicado. E aí a ouvidoria da URGS está sempre mandando mensagens de gente reclamando alguma coisa que não está funcionando na comunicação. Nós trabalhamos com assessoria de imprensa, com design visual, com a TV da URGS, da URGS TV, o Jornal da Universidade, Rádio da Universidade, Redes Sociais, a Gráfica da URGS e o mais novo lançamento, URGS Ciência, que é uma nova página de jornalismo científico que começou a funcionar esse ano. Vamos dizer assim, a mais recente criação da SECOM. A assessoria de imprensa é, vamos dizer assim, o setor mais delicado, porque é o que está mantendo o contato permanente com a atividade de atender os jornalistas dos veículos de comunicação da sociedade, ou seja, de Porto Alegre e de fora de Porto Alegre. E é uma demanda constante, diária, porque ou eles querem acompanhar o que está acontecendo dentro da universidade, algum fato, algum evento, ou eles querem a indicação de fontes de informação. Qualquer assunto, seja na área da economia, da saúde, alguma coisa nova em um dos muitos ramos da ciência. Lá vem um jornalista a telefonar, quero saber quem pode falar sobre o Itaúlson. É impressionante a demanda que nós recebemos. Por outro lado, nós precisamos fazer a cobertura dos eventos da URGS. E vocês podem imaginar, como poste da URGS, a quantidade de eventos. Só nesse momento, hoje, nós estamos fazendo a cobertura de três diferentes eventos. Este aqui, mais um seminário que ocorre no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, no ILEA, mais o Salão de Atos da URGS, no Campo Centro, que é a Semana da África, que também está iniciando hoje. Então, cada unidade das 28 unidades da URGS promove eventos praticamente todas as semanas. Então, é uma demanda imensa. Por outro lado, nós mantemos o portal da universidade com o setor noticioso, com uma rotação muito grande de notícias. Tem dias que entram 4, 5 notícias e o pessoal reclama que ela fica há pouco tempo. Bah, eu mandei a notícia sobre o encontro da EAD, a CEAD está promovendo, e ficou só uma hora. Mas é porque a demanda é muito grande. Um dos setores que tem boa atuação dentro da SECOM é o setor de criação visual, setor de design visual. Porque nós temos que produzir cartazes, folhetos, convites, sejam digitais, sejam impressos, para os grandes eventos institucionais da universidade. E temos que dar apoio para boa parte dos eventos que os diferentes setores da universidade promovem. Aí tem só um modelo que foi do salão da universidade do ano passado, que eu acho que é o segundo grande evento da universidade, acho que o maior é o Portas Abertas, e depois é no segundo semestre o salão que reúne todas as atividades de extensão, pesquisa, ensino, nas suas diferentes modalidades. Nós temos também uma gráfica da URCS, que é o setor mais antigo da SECOM, já tem mais de 60 anos, e que nós, nos últimos seis anos, promovemos uma atualização tecnológica muito grande, a evolução técnica. E hoje nós estamos entrando na fase do e-book. Estamos aí com uma proposta com a editora da universidade de ampliar a produção do e-book, porque é o futuro, né? O papel vai continuar sendo usado, mas o e-book vai mais longe. Por outro lado, quase completando 20 anos, nós publicamos o Jornal da Universidade. Todos vocês receberam o Jornal dentro da Bolsa. vocês estão vendo que com isso a gente tem várias equipes trabalhando, né? Porque se a gente tem jornalistas atendendo a assessoria de imprensa e a demanda da SEAD, a gente tem também um jornal que ocupa, ele é mensal, tem uma tiragem hoje de 14 mil exemplares, e ele não só é divulgado em todos os eventos que ocorrem dentro da universidade, como vai para todos os professores e técnicos aposentados, que assim a gente tenta manter um vínculo com esse pessoal, para que eles não se desliguem totalmente da universidade. A rádio da universidade, que é o segundo setor mais antigo, a rádio ano que vem completa 60 anos, foi a primeira rádio universitária criada no Brasil, por iniciativa de um grupo de professores da Escola de Engenharia, logo abraçado por jornalistas, que eram do curso de jornalismo, e a rádio está desde uma 157 no ar, com uma programação bem intensa, e com uma boa audiência, e com uma respeitabilidade muito grande também no mercado, principalmente de Porto Alegre, que o alcance dela também não é tão grande. Já estamos transmitindo a rádio pela internet, e com isso se alcançou uma repercussão, principalmente de gaúchos e brasileiros morando ao redor do mundo. Se descobrem que a rádio está na internet. Nos últimos anos, nós passamos a ingressar no mundo das redes sociais, inicialmente com o Facebook, depois com o Twitter e o Instagram, e é muito grande a curtição em cima, e o retorno também, porque existe um bom retorno em cima do Facebook, principalmente. Fazem dez anos, ou vai fazer onze, nós conseguimos colocar no ar a TV da URGS, via um canal no YouTube, mantendo uma boa programação, e veiculando também aquilo que é produzido pela universidade, no canal da TV a cabo, canal chamado Unitv, que é o Canal Universitário de Porto Alegre, criado por uma associação, e mantido por uma associação das instituições de ensino superior de Porto Alegre. É uma instituição, uma associação municipal, que, aliás, foi uma das pioneiras nesse tipo de solução para manter o canal universitário no Brasil. porque o que ocorre em outros lugares é que uma universidade domina e mantém o canal universitário. Desde que a lei da TV a cabo foi aprovada, em 1995, imediatamente nós nos unimos com a Pontifícia Universidade Católica e chamamos as outras instituições para trabalhar para a criação e implantação do canal universitário em Porto Alegre. E, hoje, o canal está sediado na URGS, dentro do Centro de Teletifusão Educativa, que é onde agrega a rádio e a TV da URGS. E, como eu tinha falado no início, a mais recente criação da assessoria de imprensa, o site URGS Ciência, que tem tido uma boa repercussão, e a gente está fazendo uma dobradinha entre a página na internet e o jornal da universidade. A cada semana entra uma reportagem maior no site e o jornal trabalha de forma que, na primeira semana do mês, que é quando sai o jornal, o jornal apresente uma matéria também paralela ao assunto tratado no URGS Ciência, para mostrar a possibilidade de um trabalho conjunto. Agora, a gente trouxe uma série de amostras de trabalhos produzidos, uma criação nova, já lançamos dois aplicativos, um trabalho integrado com o CPD, o Centro de Processamento de Dados da URGS. O ano passado, lançamos o URGS Mobile, apresentando as notícias da página da universidade, os cardápios dos RUs, sempre que eles estão abertos, porque a gente tem dificuldades com as paralisações, e também abrindo a possibilidade dos estudantes, docentes e técnicos, renovarem os empréstimos das bibliotecas, também através do aplicativo. Isso foi um grande ganho, porque ajuda, principalmente, os alunos a não esquecerem de renovar os livros, não começarem a receber multa da biblioteca. E o mais novo, lançado este ano, que é o URGS Mapas, que é uma das dificuldades, vocês que estão aqui no campus do Vale, a professora Ana e eu, hoje, nós perdemos. no caminho para cá, a gente passou aqui pela frente e teve que voltar. Então, nós lançamos, em março, o aplicativo que ajuda o pessoal a se localizar nessa imensidão que é uma universidade que tem quatro campi em Porto Alegre, mais um no litoral norte. Então, as coisas são muito espalhadas. A URGS TV tem produzido muito vídeo, além dos programas veiculados no YouTube e na UNITV, tem também produzido vídeos institucionais. Um exemplo é um vídeo excelente, produzido há dois anos atrás, nas comemorações dos 80 anos da URGS. também o vídeo institucional, que se renova a cada ano, a cada dois anos, se produz um novo vídeo sobre a universidade. Temos produzido também para setores da universidade, para reitorias, para alguma unidade, para alguns eventos também. A SECOM também tem produzido publicações, relatórios para alguns setores da universidade, principalmente para o sistema de avaliação, para a Secretaria de Avaliação Institucional, que tem que, por exigência legal, publicar relatórios, relatórios da gestão, da administração, mas também outras publicações. E um exemplo, que foi lançado dentro das comemorações dos 80 anos, foi um livro reunindo entrevistas com 37 professores eméritos da universidade, num projeto de preservação da memória dessas pessoas. Temos trabalhado também na criação de sites específicos para eventos. Um deles foi dentro dos 80 anos da universidade. Outro que se renova anualmente é no período do salão da universidade. Ele entra no ar normalmente dois meses antes da realização do evento. e esse ano o salão vai ser em setembro, portanto, em julho, em julho, julho, o site entra no ar com as notícias já do salão. Encerrando, quero agradecer a oportunidade e, mais uma vez, renovar para a SEAD, da URGS, que nós somos parceiros, assim como o PROCAC, da FABICO, estamos lá para ajudar a divulgar essa atividade sempre que necessário. Obrigado. E aí E aí E aí E aí